E a Fê aqui da Pânia de Nani não cansa de fazer delícias, né Fê? A gente tem que fazer delícias. Novidades hoje. Gente, pensem naquela balinha de coco que desmancha da boca. Essa mesmo. Essa aqui, né? Ó, então agora a gente encontra aqui no Pânia de Nani a balinha de coco que desmancha da boca. É claro que eu tô levando pra mim, porque eu sou uma apaixonada por bala de coco. Além dela, temos as laranjinhas que estão usadas. Ah, isso aqui é uma delícia, né Fê? Ó, né? Eu também gosto. Gente, isso aqui é muito bom. Tudo de bom. Maravilhoso. Fê, me fala dessa belezura aqui. Verdadeira apple pie. A tartinha da vovó de Nalda. Isso aí é uma tartinha de maçã com aquela marquinha bem fininha. Muito boa. Gostosa. Isso aqui com chantilly ou com sorvete de creme. Tudo de bom. Deus, meu Deus. Não preciso dizer que já vai numa sacola. E aqui nós temos as cucas da Pânia de Nani que são maravilhosas. Fofinhas. Olha aqui ó, elas são muito fofinhas, bem açucaradas de cima e super rechadas. Isso mesmo. E agora a gente tá com um sabor novo que é o de laranja. O que deve ser incrível? Muito gostoso mesmo, vale a pena. Além disso, gente, eu preciso, isso aqui é uma necessidade, mostrar pra vocês esses pãezinhos quentinhos. O baguete, que não tem baguete melhor e mais crocante, que bom. Fê, sabe que eu uso aquela tua dica, pra tomar com o caldinho de moranga aqui da Pânia. Isso mesmo. Eu patio ela quando sobra e bota a nutriza. E a gente vai tá com uma novidade, sabe, que nós vamos mostrar na semana que vem, que são os mini pãezinhos. Ah, que delícia. E ó, que cacetinho crocante, quentinho, saindo toda hora. Isso mesmo. Tem que ser melhor do que cheiro de pãezinhos. Não, não tem. Não, ó, é só ligar, pedir, que a pãezinha leva até a sua casa com toda a segurança ou vem nos pãezinhos da hora. Com certeza. E não vamos esquecer que nosso horário de funcionamento mudou, atendendo aos pedidos, no domingo a gente tá aberto, Carmen. Domingo e daí tira folga na segunda. Isso mesmo, das 10h até às 17h aberto, todos os domingos com tele. Ó, e com delícias feitas na hora. A pãe fica aqui no 24 de outubro, antes de chegar na TACSAC, do lado direito de quem desce a gente faz. Isso mesmo. Esperamos todo mundo aqui.